Boa tarde, rapaziada. Mais uma vez aí com vocês aí para um plantãozinho da TV Alviverde, um plantãozinho que vai dar o que falar, né? Plantãozinho é que muita gente espera que se concretize. Agora há pouco, né, saiu a informação aí sobre uma suposta negociação, né, do Lucas Lima com o Bahia, né? O Bahia teria procurado aí o Palmeiras para saber sobre o Lucas Lima. Eu vou colocar até na tela aí a notícia do OneFootball, você que ainda não baixou o aplicativo do OneFootball, baixa aí que você vai receber todas as notícias em primeira mão. E é isso aí, será que dessa vez ele vai embora? Será que não? Dê a sua opinião, vou botar na tela aí a informação e eu quero que você comente aí embaixo o que você acha, né? Você acha que o Lucas Lima tem que ir embora mesmo? Porque apesar dessa pergunta aí, muitas pessoas falam, ah, essa pergunta aí nem precisa perguntar, né? Porque todo mundo quer que ele vá embora, mas tem muita gente também que acha que o Lucas Lima ainda pode jogar o Palmeiras, né? Vamos ver, eu acho que já não está sendo nem relacionado, né, rapaziada? O Lucas Lima não está sendo nem relacionado, então acho que quanto mais rápido ele foi embora, melhor, né? Só tem que ver essa negociação aí como seria também. Beleza, rapaziada? Só uma informação rapidinha aí, né? Para quem ainda não viu e vai ficar feliz na tarde dessa segunda-feira com essa informação. Valeu? E agora o nosso amigo Donati tem um recadinho para vocês aí, beleza? Donati, manda esse recadinho para a gente aí, grande abraço, rapaziada, deixa o like no vídeo aí. Valeu! Fala, galera! Antes de continuar com esse vídeo, eu tenho uma dica rápida para você que quer fazer uma renda extra usando o seu smartphone ou o seu notebook, eu estou falando da Binomo. A Binomo é uma plataforma para transações online e dentro dela tem algumas operações com gráficos e você precisa prever se esse gráfico vai subir ou vai descer. Caso você acerte a previsão, você ganha uma grana, beleza? Lembrando que esse aplicativo deve ser utilizado por maiores de 18 anos e existe o risco de perda de capital, tá bom? Então, para te mostrar como funciona a Binomo, eu vou acessar aqui a minha conta e você vai ver que é muito fácil de fazer as operações. Vamos lá! Então, está aqui a operação, eu vou fazer um investimento de 40 reais e vamos ver o que acontece. Vou dizer que o gráfico vai para cima. Finalizou, meu rendimento foi de 72,80. E o mais legal é que você pode sacar o seu saldo dentro da Binomo em até três dias para uma carteira digital ou para sua conta bancária. Olha quantos serviços a Binomo disponibiliza. E se você não quer sair investindo a sua grana logo de cara, você clica aqui no link da descrição e você vai ganhar uma conta demo com 4 mil reais para você ir treinando nas operações até se sentir confortável e criar essa conta real, beleza? E não é só isso. Se você usar o código que a gente colocou aqui também na descrição, o seu primeiro depósito vai ter valor dobrado, tá? Então, se você depositar 20, você vai ganhar 40. Se depositar 40, vai ganhar 80 para ter uma margem maior aí de possíveis lucros, beleza? Então, não perca tempo. Esses benefícios são por tempo limitado. Clica no link, se cadastra na Binomo, treina e depois vai ser feliz. Valeu, galera. Tamo junto.